A denúncia é grave, isso acaba de ser divulgado, a denúncia consta aí na revista Marie Claire, o Felipe Prior foi eliminado do programa essa semana, daqui a pouco eu vou trazer para você as outras informações, vou atualizar você diante disso. É uma grave denúncia, uma grave denúncia, contra ele dois estupros e uma tentativa em festas aqui de São Paulo, uma notícia super importante que a gente traz para você agora, eu vou contar tudo isso para você ainda hoje no programa.